Olá pessoal tudo bem? Seja bem vindo aqui no canal Raduja da Vale com o Tão Nicolás e o pessoal estou com vídeo resposta do colega pelicoteado cilindro de roda estoura demais estourando direto cilindro de freio de roda estourando demais menos de 3 meses já estourou bota estoura cilindro novo está estourando o que você acha que pode ser? É o seguinte pode ser esse óleo de freio que você está usando aí é um óleo muito ruim eu já vi muito na embreagem óleo no freio aquele óleo de direção os cabos põem óleo de direção aí fica estourando e isso não é óleo de direção que você está colocando aí aí estoura mesmo só porque provavelmente não vai ser óleo de direção porque senão estourava o cilindro dessa né mas está estourando o cilindro da roda então está estourando o cilindro da roda pode ser esse cilindro seu aí tá marca muito ruim o cilindro que você está colocando pode ser óleo de embreagem muito ruim entendeu? O óleo bom é aquele TRW Varga eu uso TRW Varga TRW Varga DOT 5 DOT 3 DOT 4 DOT 4 é para embreagem mas você pode colocar no freio também aí TRW Varga tem os óleos de freio aí muito ruim ele estoura mesmo o cilindro e o outro motivo para estourar o cilindro antes é a marca do cilindro ou então a marca do óleo muito ruim o óleo do freio que você está colocando pode ser problema na roda aí problema na roda problema nos patins de freio tá travado tá duro entendeu aí você pisa no freio os patins tá tudo duro entendeu ou então o tambor já tá gasto tem que fazer a revisão na roda revisão na roda e trocar o cilindro por outra marca a dor a mais que eu tô botando aqui é boa põe uma outra o óleo que eu tô usando aqui é bom põe outro tipo de óleo você vai ter que trocar o óleo trocar o cilindro ou então você consertar essa roda aí problema tá na roda entendeu então é isso aí um abraço falou vou ficando por aqui tudo de bom pra vocês o que você vai ter que fazer a gente 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 vai ter